Oi, oi, oi pessoal! Tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo no mesmo dia que eu tô com a voz horrível, né? Mas bora lá, que chegou aqui um pedidão da Boticário, tá? E eu quero vir compartilhar com vocês o que eu peguei. Em primeiro lugar, eu já quero me justificar que eu demorei pra pegar kit porque os kits ficaram disponíveis só essa semana na linha central. Eles não estavam disponíveis, então eu sou uma das últimas pessoas da face da Terra pra esses kits. Mas tudo bem. Fiquei um pouco triste, mas não tenho o que fazer. Minha central compra de acordo com o que eles lá vendem, né? Então eles sempre pegam por último os kits. Vou começar mostrando esse primeiro que veio aqui, que é o Quiddes Bender Leite. Graças a Deus eles pegaram vários desses aqui. Vou abrir. Esses aqui, acho que eles pegaram uns 30, tá? E eu não sei quantos vieram pra mim, mas eu tenho vários encomendados ainda. Então eu acho que vai dar uns 40 pra mim dos que ainda tenho por vir. Olha, nele vem o hidratante grande, o pó splash pequenininho e um creme de mãos. Esse kit eu achei tudo, é o meu favorito. Eu vou pôr ele aqui em cima pra vocês terem ideia de como ele é. Eu gostei muito desse kit. Então eu peguei muitos dele, porque eu pretendo montar ele em cesta, pretendo montar ele em caixa, pretendo montar ele de várias formas possíveis. Ele tava por 80 e poucos na revista. E aí já você pegando, né, vários, dava aquele desconto de kit. Então eu peguei um monte dele. Não estão todos aqui, porque a Ecentral teve que encomendar da fábrica. Então nem todos estão por aqui. Mas depois a gente vai contar quantos que vieram dele. Nessa caixa, primeira sacola, foram três, tá? Continuando, aqui tem mais... Vou olhar atrás. De leite, de leite, de leite. Então aqui vieram mais três desse de leite. Formando já seis kits aqui. Aí ainda nessa caixa veio o kit do Celebre Só Força. Eu achei essas embaladas, tirando a do de leite, que eu achei meio xuxinha, assim, molinha. Essas outras aqui eu adorei. Então essa daqui é do Celebre. Vamos abrir. Ela sempre vem nesse formato, a caixinha, tá? Todo ano é o mesmo formato de caixa. Ele só muda uma estampa. Só que eu fui tapeada. Porque eu tinha certeza que esse creme, eu não reparei. Mas eu achei que era o creme corporal e é o creme de mãos. Mas ainda assim, tá um kit, acho que é super legal, né? Então desse daqui eu também acabei pegando mais unidades. Vou ir tirando e colocando aqui pra gente poder contar quantas que tem no final, tá? Então vieram três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez kits desse nessa caixa aqui. Não sei se tem mais que nas outras. Mas a gente vai descobrir. Lily Lumiere. Esse daqui é uma encomenda de uma cliente. Então eu já vou deixar ele mais de ladinho. E veio um quasar de brinde e um kit de sacola nessa caixa aqui, tá? Então esses são os produtinhos dessa caixa. Vamos para a próxima também. Veio a amostra que eu esqueci de mostrar pra vocês, que tava bem por cima. Do creme da Casa de Papel, de pele ressecada. Que já saiu até de linha, me mandaram a amostra agora, né? E do Coisa de Seixas das Cufas. Vamos buscar a próxima, que também é kit, pelo que dá pra ver aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Eu não consigo mostrar pra vocês. É. Vou começar tirando... Aqui não tem nenhum dos que eu já abri. Esse aqui que é o de ameixa. E também, todo ano, vem na mesma forma. Vou tomar água cada pouco, gente, porque minha voz tá indo com Deus, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês hoje, porque eu preciso pôr isso daqui pra jogo, pra venda. Não gosto de deixar produto em caixa, porque o produto em caixa é dinheiro parado, né? Olha só. A caixinha do ameixa, achei bem legal. Veio essa cordinha verdinha. E aí você abre a diferença que ano passado essa tampa aqui saía, tá? E aí é o hidratante. Ano passado eu acho que era de morango urubi. O sabonete líquido. E o creme de mãos, tá? Então o kit é esse daqui. Deixa eu ajeitar pra vocês poderem ver bem certinho. Achei bem top. Todos eles vêm com isso daqui, que eu acho uma besteira. Porque os clientes não estão nem aí, eles pegam isso e tiram fora. Então é um papel aí desperdiçado, mas tudo bem. E também atrapalha as nossas vendas, porque eu acho que vem também desconto, né? Nesse coisa aí da Boticário, então... Mas tudo bem. Eu vou colocar todos aqui e no final a gente vai ver a quantidade de cada kit, tá? Que aí eu vou dizer bem certo pra vocês. Porque como foram vários pedidos, eu não sei. Esse aqui é o mesmo daquele. E aí aqui temos um kit. Que é o Floratabu. Esse kit aqui eu tinha ele na versão normal. Que não é a versão Dia das Mães, né? E aí eu vendi e agora veio a versão Dia das Mães. O valor é bem parecido. Também vem com esse elásticozinho, sei lá como é que fala. Acho que é um elástico. E aí vamos abrir com calma. Aqui é um ponto. Acho que é só de virar esse. Vamos abrir com calma pra não dar problema. E aí esse daqui é um que ele vem aberto e depois a gente gira ele pra frente. Vou mostrar pra vocês já. A Natura também tá fazendo os kits assim e agora sem aquele plásticozinho. Pelo que eu vi, aquele plástico que vinha por cima, ele é muito poluente. E agora eles estão fazendo sem, tá? Nesse aqui vem o hidrotante pro corpo, hidrotante pras mãos e o Floratabu, tá? Achei bem legal esse daqui. É uma ótima opção pra presentear. E se eu não me engano, esse daqui é menos de 200 reais. Kit da Boticário, menos de 200 reais pra presentear com perfumaria. É uma coisa rara de se ver, né? Então esse daqui. Eu vou ajeitando, gente, só pra depois eu ficar mal ajeitado, tá? Então, deixa eu pôr pro lado. Continuando. Temos esse daqui, que é o Egeo Shop. Kit do Egeo. Que deve ser o perfume e o creme. Kit tradicional também, vem todos os anos. Esse daqui não tem nada de novidade, a não ser a caixa, né? Que tá uma caixa bem bonita pra esse ano. Achei mais bonito do que a do ano passado. Vamos ver o que a Boticário vai preparar pro dia dos namorados, né, gente? Tô bem ansiosa, porque no passado os dias dos namorados eram horríveis. Ó. Ai, que lindo. Até dentro aqui ele tá desenhadinho. Esse aqui é um que com certeza vai sair bem rapidão. E aí eu vou ir vendo e vou falando as quantidades pra vocês conforme eu for abrindo, tá, gente? Que eu não me lembro mesmo, é que na verdade foi assim. Eu fiz um pedido com a mulher da Boticário e depois eu fiz o pedido num aplicativo e assim foi. Esse aqui é do Egeo Shop também, então são dois dele. Esse aqui é o kit do Lix. Esse kit do Lix já está a princípio vendido. Uma pessoa me chamou hoje de manhã que queria... Antes que vocês perguntem aquela mão ali é do Tia Velho, que eu sei que depois vocês ficam me perguntando o que que era. É o kit da Lix, esse daqui, tá, gente? Que já tem um cliente que estava esperando ele chegar na loja e pediu pra ele não avisar se ele chegasse. É o kit tradicional da Lix também, que vem o perfume, o sabonete líquido e o hidratante. Tá bem bonito esse kit. Não entendi por que a separação do perfume com os cremes, mas tudo bem. Talvez seja pra afirmar, porque como não é uma caixinha redonda, deve ser bem ruim fazer esse case onde ele vai, né? Mas se faz parte... Não sei quantos vieram, mas eu acho que eu não peguei muito do Lix, não. Aí tem esse e tem esse daqui, que é o brilho, tá? De novo me encheram de quase a minha. Deixa eu ver, vai tirar a caixa que já estava assim. Esse kit aqui é o kit do Egeodote. Esse sim vem embalagem remodelada. Acho que vai ser bem muita embalagem. Já mostro pra vocês, deixa eu só poder abrir. Gente, além dos kits, vai ter outros produtos também, tá? Porque eu tenho produtos de dia a dia normal que eu peguei também pra aproveitar algumas promoções. Ó, o kit do Egeodote eu achei que foi muito legal esse ano que fizeram. É mais bonito, é mais legal. O ano passado veio o creme pro corpo e pras mãos desse e o pessoal sentiu falta desse outro. Pessoal, a do Egeodote. Eu tinha uma, chegou o cliente, eu tinha que desligar, mas veio um kit do Egeodote e eu achei ele muito legal. Bem interessante com essa nova reformulação. Aqui eu vou começar tirando um brinde. Veio mais dois. Eu acho que eu já tenho... Sei lá. É aqui de 20 já. É, com esses que vieram hoje, acho que tá beirando os 20, tá? De tanto que me manda, não sei como é que tem tanto nessa franquia. Mais um kit do Florata Blue, então completamos dois. Mais um kit do Elis também, dois. Mais um... Eu vou contando. Mais um kit do Elis também, três. Aí esse aqui é do Egeodote, são dois do Egeodote. E esse aqui é um que eu não tinha pego ainda. Pode tirar a caixa. Esse aqui é o do Lili. Maior, eu acho, do Lili. Pelo peso, deve ser o maior do Lili. Que vamos ter... Nossa, e essa caixa do do Lili é toda com textura. As outras até agora não é. Justifica um pouco... Ai, a caixa é uma caixa, não é de plástico. É uma caixa chique. Nossa. Isso justifica um pouco do preço do do Lili. Só que veio um... Problema aqui, porque o creme hidratante caiu. A gente vai ver mais direito, tá? Peraí. Deixa eu virar. Agora que a gente vai dar certo. Não é. O kit tinha caído um pouco. É o Lili, o óleo e o creme. Eu acho que desse aqui eu peguei em um só. Porque ele tá por 350 na revista. Algo assim. Eu sei que ele tá surreal de caro. Mas explica até na caixa dele. Só essa caixa aqui, tranquilamente, é uns 50 reais. É texturizada, né? É texturizada e é cura. E as outras são plástico. Ah, são papel. O do Lili tu pode passar pra lá. Só pra não torar nenhum vício da gente ver o baile aqui. Essa caixa e outros produtos. Eu vou deixar pra depois. Olha, tem mais aqui. Vou deixar os outros produtos para o final. Aqui nós vamos ter Glamour Secrets Black. Não abrimos ainda. Essas outras aqui também elas tentam imitar um texturizado. Mas assim, nem comparar com o Lili. Isso aqui é papelão, né? Então dá pra notar uma diferença gritante. Mas também se nota essa diferença gritante no valor. O Glamour Secrets Black tá... O perfume. Daí vem o perfume mini. Que tem um desenho, detalhinha. E atrás vem a necessaire, tá? Eu vou abrir pra gente analisar e julgar a necessaire. Já que estamos aqui pra isso. E o perfume tem uma telinha, ó. Bem bonitinho. Pra quem ainda não conseguiu ver... Como é. Deixa eu abrir a necessaire. Igual esse kit aqui a gente vai ter que abrir. Porque as pessoas não vão comprar necessaire. Só de olhar... Por ali, né? Meu Deus, que delineza. Não, aqui. Bem embaixo. Uma necessaire super... Caiu o traquinho. Logo, acho. Grossa, tá? Deve ser meio impermeável. Mas assim... Pequenininha. É quase uma carteira, na verdade. Que não sei o que você vai levar na necessaire, né? Ela é bem pequenininha. Dá pra levar os dois perfumes. Talvez seja um intuito. Mas eu acho sempre... Tem uma crítica muito grande com a Boticário. Todos os anos. Porque eles fazem esses kits. E eles põem a necessaire mini. Esse aqui é do Glamour também. Então, veio dois. Ó, tia velho. Aí, esse daqui é do... Eu não abri aqui. Viu como eu sou legal? Sempre abro pra vocês verem. Mas é que também a gente tem que tirar foto e expor, né? Gente, não adianta de nada. Vem o kit. Você deixar ele lacrado e escondido. Então, é sempre melhor. Esse daqui também é desse modelinho de virar. Olha, ele vem assim. E aí, você vai tirar e virar. Esse aqui é o do Lindo. Show. O lacinho eu vou deixar assim. Depois a gente desvira. Mas é o óleo. Também. Nunca tinha visto óleo de Lindo. É a primeira vez. Creme hidratante desodorante corporal. E o perfume da Lindo. Esse aqui está super lindo. E veio duas unidades. E veio duas unidades. Agora, eu acho que é o mais esperado por mim. Que é o Floral Tarrant. Ele veio totalmente remodelado. Esse kit aqui. Eles chegam na loja e esgotam. É uma coisa de louco. Esse kit dá a Floral. Então, vamos abrir já o primeiro. Está virando um bagulhedo aqui na minha mesa. Para começar a apresentação, né? Implicável. Se fosse uma caixinha dura, ia ser mais bonito. É a caixinha mole. Mas, vamos justificar no preço. Porque esse daqui não está tão caro. E aí, ele é assim, né? E você vai abrir os quatro lados e vem desenhados. Eu achei genial isso daqui. Muito bonito. Ó. E aí, nesse daqui está o perfume. Veio o hidratante. Esse hidratante aqui é muito cobiçado. Nunca tem estoque na bote, né? Nossa, e é uma delícia. Nossa, assim, ó. Muito cheiroso. Eu só não pego esse kit a mim. Porque eu não curto muito o cheiro do Floral Tered. Eu acho ele muito marcante. Eu não gosto de cheiro tão forte. Mas, esse kit aqui, na minha opinião, para aquele marido que vai vir na última hora, com certeza não vai ter mais na última hora. Pega ali para o suco. Com certeza não vai mais vir da última hora, né? Nesses produtos. Ah, o Tia Velho vai ter que fechar porque não tem todo um encaixe na tampa. Com certeza vai sair. Ah, consegui fechar. Hum. Eu achei esse daqui o kit mais genial da Boticário desse ano, tá? Uma coisa diferenciada do que geralmente a gente vem vendo. E é bom que eles se reinventem porque isso ajuda nossas vendas também. Desse aqui do Floral Tered veio dois. Não sei se tem mais outras caixas. Passa para a próxima caixa. Mais uma caixa de kits. Aqui tem mais um do Floral Tered. Saiu. Aí veio mais um do Ameixa. Eu já mostrei. Veio mais dois do Delete. Veio mais um do Celebre. Mais um do Delete aqui. Aí esse aqui é Egeo Dolt. Mais um. Egeo Choque. E Lys. Esses aqui estão todos repetidos, tá gente? Por isso não vou abrir. Pode passar a próxima caixa. Agora de kit, eu acho que foi, tá gente? Vai ter só um kit menorzinho de revista que não são próprios de Dia das Mães. Olha lá em cima. Desculpa gente, mas falso para fofoca. Os velhos estão caminhando no meio da rua e os caras vão... Ah, que eles estão bêbados. Já entendi. Na minha rua acontece cada coisa às vezes que, olha, o cara quase atropelou. Kit da Lili. Nossa, que cheiro bom. Esse kit. Esse kit aqui é um kit da Lili mais em ponta, que vem o perfume. E não tem que ir pro corpo o creme de mães. É 120, seu nome é ninguém. É tudo não que vocês servem. Aí temos kit do Zad. Eu trouxe já pensando em Dia dos Namorados. E a gente sabe que Dia dos Namorados entra pouca ou quase nenhuma promoção. E aí, então, eu resolvi pegar aí o kit do Zad. Ó, é o Zad perfume. Aí vem o Balmy, a pós-barba e um antinaspirante. Eu achei muito legal esse kitzinho. Claro que o valor dele já não vai ser legal assim. Mas tá valendo. Veio um linda felicidade. Veio Egeo Bomb Black. Egeo Bomb Black foram três, tá, gente? Eu não vou tirar da caixa porque esses aqui não tem necessidade. E Egeo Choque. Egeo Choque foi um, dois, três, quatro, cinco Egeo Choque. E aí, caixa de sabonete dessa sortida. A gente vende muito bem aqui. Eu acho que eu peguei 30 unidades dessa caixa de sabonete. Não tenho certeza, mas isso eu confirmo. Depois pra vocês. Acabou de chegar o xarope que eu vou tomar aqui. Não se preocupe com a minha tosse. Eu vejo ele preocupado no vídeo anterior, mas já vou tomar o xarope. Mais dois quasar de brinde. E aí aqui, como vocês podem ver, está o caos. Deixa eu dar uma organizada. Consegui pegar um desse kit. Minha vantagem era pegar muitos, porque eu sempre vendo muito bem esse kitzinho. Ele é o sabonete líquido e o hidratante. Mas só tinha um mesmo em estoque. Eu pedi se vier a reposição que eles me avisam. Não sei se vai ter. Eles falaram que provavelmente não. Hum, que delícia. Bora, splash, florata, rosê. Ah, muito cheiroso. Esse veio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí veio shampoo matizador 2. E máscara matizadora 2, que é o loiro reparador. Ai, cheirinho. Então gostou desses produtos da Match, né? É isso, gente. Eu vou contar pra vocês que do Celebre, então, veio 10. E do Cuide-se Bem de Leite veio 9, 10, 11, 12 aqui. E eu tenho mais 15 encomendados. Então eu vou ter 30 e poucos dentro, tá? Mas é isso daí. Não investi muito no kit da Boticário esse ano. Não sei se ainda vou pegar alguma coisa. Se der pra mim pegar, se entrar, de novo os kits lá, eu vou pegar. Se não der, paciência. Eu vou trabalhar com o que que eu tenho. Eu tenho produto pra trabalhar esse dia das mães. Mas eu gostaria muito de pegar pensando em dia dos namorados, né? É isso, gente. Um beijo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você assistiu até aqui, vamos escrever aí nos comentários Quasar em homenagem aos brindes da Quasar da Boticário, que eu já tô aí com uns 20 e poucos desses, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.